Pedra do Barcom, na quinta cidade. Agora eu vou te mostrar um dragão, que eu sou o único cara que consegue ver. Como nós estamos donando do dragão, nós vamos agora ver esse dragão. É de snowboy. Vamos lá, madrugada. Obrigada. Olha só, estamos aproximando de um local onde só eu consigo ver o espaço. O olho do dragão, fechado, a cabeça como se estivesse adormecido. É, parece ser... eu consigo ver também, consigo. É, você não é o único, então. É, ele parece mesmo nichinho.